Música Música Prepara Música 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 Hoje foi um treinamento de velocidade e reação É um treino onde a gente procura Além das especificidades Trabalhar algumas situações que acontecem Durante o jogo Música 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 Acho que no bota-fogo départ www Música Aqui no botafogo a gente costuma chegar Quarenta minutos antes Temos o pré-treino Que geralmente é no recinto fechado Ou na academia E depois a gente vem pro jogo para o treino fazer um aquecimento e depois a parte final a gente libera para o treinamento com o grupo.